Vai ser batalha boa, tá ligado? O amigo tava de braço cruzado, levantou a mão Você tá fumando, tá tranquilo, respeita Ei, Ei, Ei Jesus é o que? Ei, Ei, Ei Eu mt e samurai, então demonstre dom É mt te ganhar no beat, no régua ou no sol mt faz a rima boa que é de coração Eu lembrei de 2016 no tempo que cê era bom Hoje em dia é complicado ser na luga Cê cansa igual a lebre na corrida Eu te passei igual a tartaruga Esse é o samurai que nem entrou pra Rayabusa Eu corto os dedos da tua mão, nem sou no clã da Yakuza Cusão, essa é só pra você entender Construção e hip hop é uma coisa que você fazia Que cê ainda não aprendeu a rima rara E Deus tava cansado, pois esqueceu de construir bem tua cara Sinceramente, mano, cê é esquisito? Eu te olho de perto e você é o cover do Marquito Se o assunto é feira, você joga bonito Se a prova é pra ver que é o mais feio da roda Tu já trouxe o gabarito Sinceramente, cê tá vendo essa levada? O swing em cima do beat pra improvisada? Quem sabe você faça esse espelho Te ensino um pouco disso Se cê pedir, reze a joelho Não preciso me ajoelhar Pra te fazer um pedido olhando no seu olho Aquear em mim Não preciso me ajoelhar Até tenho que fazer assim Pra poder que cê é bem baixinho O bagulho é sério, eu vou falar Falou de vários bagulho que não deu pra constar Acabou que eu esqueci que cê falou Mas ataco porque eu tenho de freestyle Então vou ver, cê é com amor Cê falou 2016 cê era bom Agora tu tá ruim, eu vou ensinar pra você Cê falou que cortar o dedo da minha mão Mentira, tem 10 aqui E dor pra mandar se fuder Aí o bagulho é que desse jeito Cê viu que eu lembrei Pra fazer de freestyle é bem perfeito Camisa do PSG, pode crer Cê é nem bordado, ela é mais falsa que você Aí o bagulho é doido, irmão Cê tá tranquilo Cê tá ligado Você só dá vacilo Cê é macho como um grilo Vai pra casa do caralho Vai botar uma máscara Sou o mergulhador de aquário Aí, 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 aí Cê tá ligado Cê é muito baixo igual o seu freestyle Se te chamar de baixo Cê fica pistola Mas você é pequeno Pequenininho Se você botar uma baby look Camisa de jogar bola O bagulho é sério É desse jeito Jampilão Cê tá ligado É fraco e alma Lá você alça Sua perna Aparece até o tijolinho Se botar um meião Vai ficar igual a meia calça O bagulho é sério, velho Cê tá ligado Eu vou fazer o gastar só Que nem sabor Só que eu sou até mais bravo Cê tenta me pegar na marcação Mas eu já tô ensaboado Cê tá ligado O que eu vou fazendo Desenvolvendo Olha pra cara E fala que tá aprendendo Samurai me liga Que eu vou te ensinar Vai me ensinar sim Quando cê aprender a rimar Cê tá ligado Cê pode crer Tem dois estadual aqui Mas eu vou explicar Pra você Cê pode crer Tranquilão Não deixo pra depois Dor nacional Mas cê podia ser o dois O bagulho Cê fez um round horrível Aqui no detalhe Tentou passar do ponto Pra rimar Pra ver se manda A pet line Cê tá contra o MT De 1,60 Eu tô contra o Samurai Com a orelha De 1,90 Essa coisa é ver a parada Cê sai É um bagulho Amigo Luz que mental Realmente Tinha a camisa de jogar bola pra mim Te bota deitado Com dois pregos Cê vira um varal Luzão É só pra você ver a improvisação Cê falou da camisa do MT Do Sabuã Mas a tua camisa Tu roubou do cemitério Mas a loja tem tamanho Por de fundo Era maior Sinceramente É só pra quem vai entender Amigo Eu faço free Tranquilo Não proceder Não é que o meu nacional Eu fui valido por dois É que em freestyle Eu valho por quatro Aqui de você Amigo Eu não falei que você não é bom Falei que você era Amigo E cê nem é sagaz É que se olhar teu vídeo E ver que cê não tem não Cê esqueceu como você rimava Quatro anos atrás MT Samurai Samurai MT Barulho pra quem gostou mais Da rimadura Esse Samurai Barulho pra quem é Chamarém a gente Meu irmão Mãe MT Barulho pra outro MT Barulho pra outro Samurai MT já fica